Bem amigos do Dimensão News, quase meio dia. Obrigado a vocês que estão junto conosco por aqui. A temperatura é fria, estamos aqui no lixão de Imbé nesse momento. É o caso Miguel, garoto de 7 anos, que a mãe acabou atirando ele no Rio Tramandai a semana passada. Está fazendo hoje praticamente 8 dias, que essas buscas continuam, mas o corpo ainda não foi encontrado. A polícia e os bombeiros também trabalham com cães. E nessa parte da manhã de hoje, os cães tiveram uma pista e a polícia e o corpo de bombeiros agora encontram-se atrás. Nós estamos aqui no lixão, nossas câmeras vão mostrar para vocês um pouquinho das imagens por aqui. Desta manhã fria, desta sexta-feira, nós estamos aqui na parte sul do município de Imbé. Os colegas também da imprensa em geral de Porto Alegre, o pessoal está todo por aqui. Formou-se um comboio de imprensa, atrás desse caso do menino Miguel, que ainda não foi encontrado. Por outro lado também, estamos aqui mostrando para vocês aonde estamos. Nossa câmera vai mostrar agora um pouquinho para vocês onde é que é o lixão aqui. Tem o aparato de máquinas também, bombeiros, a imprensa, policiamento. Estamos cobrindo esse caso Miguel, que o corpo ainda não foi encontrado. É frio aqui onde estamos. Quase meio-dia, desde as primeiras horas da manhã, este comboio está varrendo aqui alguns locais no município de Imbé. Então estamos mostrando para vocês aqui, do outro lado, aqui nas costas, nós temos aqui a escola. Aqui do bairro Nordeste, no Imbé. E nós estamos aqui mostrando para vocês este acompanhamento do caso, agora acabamos vindo aqui para o lixão de Imbé. Os cães apontaram alguma coisa e essa operação do corpo de bombeiros continua à procura, nesse momento, do corpo desse menino. As buscas não pararam, já faz oito dias que estão nesse corre-corre de um lado para o outro. Já foi vasculhado o rio Tramandaí, já foi vasculhado também uma parte do mar aqui do litoral. Já foi vasculhada também um bom pedaço do mar que leva até Torres. O casal, tanto a madrasta como a mãe, foram presos e encaminhados ao presídio. O delegado de polícia continuou as investigações, as viaturas estão nas ruas. Já passaram das duas posadas aonde elas moraram. E o caso ainda, ele foi desvendado, mas ainda não terminou. Como o corpo também, a prova maior que é o corpo também não foi encontrado. Nesse instante, cachorros também do policiamento estão trabalhando nessa busca de hoje aqui. Esse é o Dimensão News que está levando para vocês algumas informações, onde estamos, o que estamos cobrindo nessa operação, na busca do corpo do menino Miguel, que foi morto pela mãe dele. É notícia no Estado, notícia em todo o Brasil, notícia também no exterior. Um caso terrível que aconteceu há uma semana atrás. Vamos encerrar nosso boletim daqui. Voltamos logo em seguida. Nos aguarde. Estamos ao vivo, cobrindo esta operação do Corpo de Bombeiros. Agora, sexta-feira, quase meio-dia. José Bueno, para o Dimensão News, a Rede da Informação. Tchau. 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 Tchau, tchau.